Muita gente boa passou por aquele chão da São Clemente 155 de Botafogo. É um chão sagrado. Quem pisa lá, alguma coisa de bom acontece na vida. Eu tenho o maior orgulho de ter aqui alguns dos melhores dançarinos do Brasil que começaram comigo, esquerda vai e volta, direita vai e volta. Tu e tu. É verdade. Fabiana, ele começou, ele esfregava o nariz no vidro assim, ficava olhando, eu dizia assim, menino, por que você fica com o nariz no vidro aí? Ele falou, eu sou uma de copia mirim, eu não tenho nem dinheiro pra fazer aula. Falei assim, meu irmão, você vai fazer aula, entra aí. Aí ele entrou, eu falei, você tem o pescoço pra frente, você é todo torto. Aí ele parecia que ele ficava vendo vitrine. Sabe como é que ele andava na rua? Cada vitrine que ele parava, ele ficava... Era uma loucura. Hoje, né? É, tem um trabalho lá bacana. Então eu queria, no lugar de dançar, eu queria pedir pra eles dançarem pra relembrar os tempos, os gloriosos tempos da nossa querida companhia de dança. Música, por favor. Vamos lá. É, mentiria trevido. Ele vai dançar com a mãe e com o pai, porque tem que começar dessa idade já aprendendo, certo? Então vamos, bote a música. Ela não vai fazer pegada não, tá, moleque? Bote a música. Ó, o menino faz aqui, mano. O menino faz aqui, mano. O menino tomou a calça. Tô bem, Deus, adiabas! Vamo lá. Tô bem, Deus, adiabas! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E vocês que ainda não estão nas aulas desse congresso...